DJ A-Rá Eu vou começar a batalha parceiro Tá ligado? Eu moro aqui, eu faço minha rima sobre os dedeiros Tá ligado? Eu moro, olha só, mas quem me surdo Coruja tá no seu cordão pra te enxergar no escuro Coisa que você não entende, calma, deixa eu te atacar Sabe, mano, que na rima eu vou te matar Você é Miss Johnny, mas é que cê faleceu Tá ligado? Eu moro no rap, cê faleceu Vem comigo, meu parceiro, faça meu freestyle Acaba contigo e anima esse baile Aí meu parceirinho, eu chego só pra te matar Porque na rima eu chego pra argumentar Aí você tentou pular do costume, mas será ou morreu Sabe o que aconteceu? O dente do céu protegeu Se liga, meu parceiro, eu vou te atacando Fica quietinho, mano, que eu tô aí rimando Silêncio, parceiro, vem comigo pra improvisar Aí tá ligado, mano, deixa eu te explicar Aqui já tá de noite, olha só, mas que incrível É o filme Harry Potter, o capo ficou invisível Tá ligado, mano, calma, 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 calma Que eu acabo contigo, parceiro, a rima é em pauta Nem falei nada, porque eu falo de ficar quieto, tá, mano? Não senti nada, rapaz Primeiro raio direito de resposta, MC Johnny 45 segundos Você falou que eu sou preto ou aliado O sujo falando do mal lavado Você tá de sacanagem na parada, irmão Veja como é que é o Johnny, faz a improvisação Menor, você sabe que eu tenho algum medo Tudo é super choque, seu ego Abra o branco, nego pra nego cair dentro Bagulho é muito sério Deixa eu te explicar Isso é pistéria que você não vai aguentar Minha caneta também é preta, cê se fudeu Também não apareceu Bagulho é muito sério, quer falar que eu sou preto Tarde mensalheira, agora eu quebro esse graveto Menor, na moral, não é do Osasco Tá torcendo o Vasco Bagulho é muito sério, o menor pega a visão Veja como o Johnny faz a improvisação Aí eu fui pular e não morri, eu não me queijo Quando eu quiser me matar, eu vou pular desse seu benço Tá de sacanagem? Mais quarenta e cinco, o Johnny é meu filho Eu não tô bolado, eu tô puto Eu não tô bolado, eu tô puto Não tô bolado, eu tô puto Porra, esse é um benção cachecol de luto Bagulho é muito sério, eu vou chegando tranquilão Veja como o Johnny faz a improvisação Mano, mó benção de mula Aí a criança alugando, pula-pula Só não vai bem saber Veja como o Johnny vem puxando pra ceder Eu vou te falar como é que é Primeira vez que eu vejo uma bênção maior que eu pra te boler Que porra é essa? Me explica esse detalhe Veja como o Johnny que te mata no freestyle Aê, tô tranquilão com meus amigos Veja pra moqueca que eu não fiz tale e eu prossigo Menor Tranquilão Você tá com o pé no chão Segunda divisão Mauro busão Olha o bico do seu peitão Tá apontando seu cuzão Menor Você pra mim é um bunão Isso aqui é um bico de peito ou uma casquinha? Cascão Nossa, cara Puta Direito de respostos Vem Vou Aí, aí Aí, aí Aí, aí Olha só Meu benção é um pula-pula É trágico sua história Na escana batendo na saluca Sua cara vai pra fora Se liga meu parceiro Fica bem quietinho Aí tá ligado mano Que eu sei que causa seu fim Aí cê tá ligado Que o meu benção é além Meu benção é pula-pula Sou irmão pula também Se liga meu parceiro Fica bem improvisado Tá ligado meu parceiro Que eu faço bem improvisado Porque você é cuzão Olha só que explicar E você é Mr. Johnny Mas aqui eu vou chegar Aí cê tá ligado Mas vê se não se confunda Isso não é orelha É um prato de macumba Parecendo Fica quietinho Porque eu tô rimando Tá ligado mano Que eu chego bem improvisando A base quase que em droga Aí não tem vacilo Cê come porofa da macumba Cê tá desnutrido Aí meu parceirinho Olha só na improvisação A teta tá apontando Pro cara que é vacilão Segunda batalha da noite MC Super Shot Contra MC Johnny Então põe barulho Quem gostou da rimina Freestyle do MC Super Shot Barulho para MC Johnny Boaulho para MC Johnny Boaulho para MC Johnny